A terceira vez que eu vou reagir a essa porcaria Fala galera, beleza? Aqui é o RailandF, sejam bem-vindos a mais um vídeo E a gente tá aqui pra reagir ao canal antigo do RailandF, cara Se você hoje em dia conhece o nosso canal pelo nosso canal, sabe? Não conheceu o nosso canal atual, que é o RailandF World Por esse canal aqui, que é o RailandF Porque o RailandF é um canal que eu perdi, eu não consigo mais, eu não sou mais dono desse canal Eu não consigo mais postar vídeo E ele foi o começo da nossa história, sabe? Realmente o começo da nossa história, foi assim que tudo começou, sabe? A gente tá aqui pra reagir a um vídeo Que foi o último vídeo do canal RailandF Então vamos nessa, gente Ai, gente, eu não consigo, eu não consigo, gente Não consigo, não consigo Reagir essa no bice, tá? Não consigo Ali tá a Mayumi Ai, ai, gente Fala galera, beleza? Você é que tá gravando? Não, não Não, não, eu não consigo Não consigo, gente, não dá É muito engraçado Galera, beleza? Aqui é o RailandF Sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha, olha o áudio, mano Não era nem o servidor, gente Era um ata, tá? Do Hong Game Caraca, mano, comecei o celular Gente, nesse momento aqui eu achei que eu tinha pausado o vídeo Mas eu não tinha feito isso Aí é que tá, né? Eu não tinha pausado, sabe? E aí, continuou Olha Aí a Marga do Cofa e a Mayumi Mãe, quando era de bater, tu não bate não Tu diz pra ela parar Gente Ah, não tem Eu devo ficar Na versão 1.16 ainda Hoje a gente tá no 1.18 Tá com uma de madeira? Fica forte, eu vou te dar uma de pedra Eu tenho uma de pedra aqui Peraí, peraí, gente Peraí, peraí, peraí Bora começar a gravar Bora começar a gravar Bora começar a gravar Bora começar a gravar Você já tá gravando Nem ditava, não Vou procurar ferro Nossa, mano, tá até gravando e eu não sabia Tá bom, vai Tá gravando É, você tá gravando, tá gravando Olha, mano Eu vou procurar ferro Vamos fazer uma picareta pra amanhã Gente, não dá Não dá Não dá, não dá Olha, galera, vem Não dá Eu tô aqui na gavé, né? Ai, meu Deus Olha o lag, mano Olha o lag, né? Olha o lag, né? Vou usar uma picareta de pedra Olha a nubice Olha a nubice, gente Gente, não cave pra baixo Isso é quebrar as regras do Minecraft Não é uma regra, né? É um mito Mas ele não é aconselhável Você vai acabar encontrando larva Larva não, lava Larva? É, porque a larva Larva na vida As piadas não é sem graça Você vai acabar caindo em larva Larva não, cara A palavra larva é lava Ele vai morrer, galera Infelizmente É muito feio É, e a segunda vez seguida Não cai, Mayumi Não desce aí, Mayumi Cê acabou Meu Deus do céu Gente, galera Olha só o que ela fez Ela caiu no buraco E o rugby falou pra não vir Porque tem muito pouco espaço E ele acabou Que eles estão presos lá Olha, galera Agora vai ter que transportar Tá bom Magi, sai daí Pelo amor de Deus Tá, gente? Mayumi, teletransporta a gente Eu não tô conseguindo fazer nada Aqui tá travando, galera Tá travando muito pra ela Galera Não, mas agora travou pra mim Droga Ela não vai pra lá Ela não vai pra lá Ela não vai pra lá Nossa Ela não vai pra lá Ela não vai pra lá Pega todo o ferro Cuidado Não cai pra baixo Só pra baixo Que eu tô encontrando Foi Vai sair do jogo Ai, ai, gente Não dá Não dá Gente, não dá Não dá É muito Sei lá, mano Esse foi o último vídeo Do nosso canal Tá entendendo Nosso canal antigo Só pra vocês terem uma ideia Como era, tá? Vai voltar, galera Vai voltar A laje caiu, infelizmente Caiu todo mundo no buraco Menos eu Porque eu tenho juízo Gente Aqui tem o meu tiranossauro Opa, aqui Ela teletransportou pro Juan Nossa, que gagueira Gente Pra vocês prestar atenção Como eu era nesse tempo Eu não tinha Muita dicção Pra falar, sabe? A doj eu não tenho tanta Eu gaguejo muito Gaguejo Mas nesse tempo Eu quase não consegui falar, gente Tá? Pra vocês verem Como foi minha evolução Aqui no YouTube Eu nem editei esse vídeo Só postei no YouTube mesmo Galera Acho que o vídeo acaba aí, né? Acho que é Aí eu vou mostrar o Mamute Se não me engano É, eu acho que é Acho que foi isso mesmo Foi Desconectado servidor Nossa, mano Galera, parabéns Bom, galera A gente deve ter que gravar outra coisa Que é um mod pré-histórico De Mamute Mas a gente tem outro mod No meio dos livros Tô longe E hoje a gente vai tomar uma coisa Muito legal Nós iremos domar O nosso próprio Mamute Na verdade Eu vou domar o Mamute Sai de cima de mim Mesquimzinho de homem Nas favoritas Cala cana Esse Mamute Eu vou chamar ele de O imenso Por causa do ser imenso tamanho Não, não, não dá, gente Não dá Tira a chuva aí Tá bom, Mamute E agora Domamos o nosso próprio Mamute Highland Blue Um monte aqui no Mamute E aqui Highland Blue Está montado no nosso Mamute Então vocês podem ver Dá pra ver, né Pra mim isso aí No tempo do Do Highland F Era uma Descoberta incrível Então o comerciante Nome dali Spawnou E agora, galera O nosso próprio Mamute Está sentado Nós iremos Tocar a nossa manada De Criptodontes Rolando isso Eu acho que é o título Do vídeo, né Tô com muita raiva Eu tô com raiva Porque o vídeo Hoje é tudo errado Então Vendedor Volante Pra que? Não Me diga, galera Pra Que Matar o Vendedor Volante Que estava de boa Ali A gente sabe Vendedor Volante Do Minecraft Eu acho que ele nem é honesto Mesmo Porque se você Deixar ideias no baú Ele pode roubar De você E vender Mas Pra que, gente Eu ia fazer isso Se ele não tinha acesso A minha casa Que por sinal Era de feno Pra simular Uma barraca de índio Uma oca Morreu Eu matei Vou deixar as línguas Tá bom Tá bom É o rong O rong O rong O que você pegou Dá pra encolar Não Mas deixa eu dizer Tá Tá Hella blue Hella blue Hella blue Hella blue Galera Toma esse trigo aqui Toma trigo Tô com alergia Gente Tu tem que subir aí Vai Isso Toma o trigo Toma o inverno Aqui em Valença Toma Do Piauí Toma o trigo Agora Vem que tá Dentro de um casal Que a gente tem Agora faz mais trigo Com nossos senos Caraca Vídeo mais longo Que eu já vi Não é um morcego Não tá mentira Morcego Morcego São dois Desculpa Acabei acertando A raiva boa Desculpa Caraca Mas é um bom dia E deu bateria fraca No celular No meu celular No vídeo Na verdade Não foi aqui não Tá bom Já temos muito trigo Aqui dá pra gente Deixa as mãos Eu deixei Tudo isso era construído No criativo Como vocês podem ver O mapa é um mundo plano Não tem como se reviver Não tem Itens pra adquirir Toma os clip Toma não Como é Tocar Hello Blue É Olha como era a minha voz Gente nesse tempo Com trigo Na verdade Eles são só uma família Vai Traz eles com trigo Vai Pra onde? Pra cá Vamos furar o que Caraca Olha Blue Vai a pé Que eu vou comer uma mocha Você vai levar Lá pra detrás do rio Me segue É porque assim Os clipes Eu não sei que ficarem atrás Calma Pera aí Não monte em cima Vai ser um pouco Vai ser um pouco chato Olha pra trás Olha pra trás Olha a gagueira Aí se vão parar de seguir Tu vai lá Entendeu? Até Tem até uma ovelha Nossa não Tá bom É Tá Tá Bora Bora Deixa eu colocar aqui Até Até que na visão de De primeira pessoa Olha só o gagueiro De terceira pessoa Atrás Ovelha Você quer comer Cola Tá Raila Blue Bota vai ficar de dia Olha a ovelha Debaixo do mamute Coloquei Coloquei Tá bom Vamos nessa Vamos Vamos Raila Blue Muta aqui Muta Muta aqui no mamute Vem O que tu vai fazer Cri, cri, cri Cri Para mim Tá na ovelha Vamos ver que ela fez isso Vamos rala Blue Vamos A gente precisa Se não o rebanho Pode ir embora Aí você desistiu do trigo Ai meu Deus Eu tiro o trigo da mão É, muta Segura o trigo Não tem nada Desses ovelhas seguirem não Vamos Muta aqui Muta Não tem nada não Vai Muta Vamos nessa Olha pra trás Tá, tá tão difícil Bora, rebanho Nossa, tá tão difícil Tá bom Tudo bem Tudo bem Vamos colocar aqui na visão De primeira pessoa Como é Primeira pessoa Caramba, primeira pessoa Ele é pra cá? Isso Deve todos eles pra lá Ai, ele desistiu Não, mais um Agora o trabalho é nosso Lume Traz todos pra cá Todos Onde todos entrarem E se fossem obedecendo Os grupos todos Traz 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 Todos os bebês Entrem 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 Rala Blue Fecha a porta Solta o trigo Fecha a porta Consegue sair sozinho Pronto Pronto A gente consegue sair por aqui Aqui, ó Sai correndo aqui De cima do grupo Aí consegue Sai correndo, entendeu? Corri Sobe no bloco Sai correndo Tem que subir no bloco Antes de correr, entendeu? Sobe no bloco Antes de correr Aí, aí Tá bom Então, galera Infelizmente O vídeo vai ter que ficar por aqui Vai ser muito legal, mano Muta aí, Raio Blue Tá bom Tá montado? Muta aí, vai Tá montado Então, galera Tá Vamos até parar aqui Pra tomar água Eu dirijo Nem mamute Você vai levar agora Para aqui Pra tomar água Mano, porque a gente Nem sente sede A gente nem sente sede Não precisa disso Eu vou entrar na água Com ele Por favor Que água? Espera aí Senta o mamute lá Senta lá o mamute Ó Agacha Senta ele Não dá É verdade Eu não sou o dono dele Você não é Na verdade Falei o contrário Eu vou nadar Mostra eu nadar Nada O louco Dá pra não se afogar Olha pra cá Toma essa garrafa com água Pra você beber água A gente já vai terminar o vídeo Toma Então termina logo Opa Eu tropei fome Foi o meu porrete Me dá Me dá o meu porrete Ele é confidencial Por que tem a ver a palavra Eu vou confidencial, gente Ele é confidencial Na nossa tribo De uma das cavernas O que é confidencial? Tá bom, tudo bem Bebe água Pega só um Só uma garrafa Sim, gente Nesse momento Ela encheu o inventário dela Quantos mais? De garrafa Olha, quantos tu pegou? Ela encheu o inventário Um, dois, seis Tá bom, tá bom Guarda isso com você Tá bom Vamos montar no mamute Rai, lo, lo, lo Mute, dentro Medite, já ele Não anda como é Dentro da coisa Pra cá Pra lá, pra lá Volta, volta isso Não, não Volta Pra cá Era assim Um caminhão, gente Um caminhão, é Nossa, o lag da câmera Era assim Um caminhão Isso Vai, vai, vai Então agora Para 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 Fogueiro Para Desce Porque não tem como Reparar a vida do mamute Nesse tempo Eu acho que não sabia Não como reparar a vida dele Se ele tomar dano Gente, não tem como Mas se não reparar Um dos modos mais simples Mais aleatórios Abre a porteira Ela está aberta Mano Como é seu Bom, muito Isso é tão grande Que eu vou te chamar De menu imenso Esse canal É uma história Pois é Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor A nossa introdução De hoje Se inscreva no canal Tá bom Caso você não for inscrito Você pode assistir nossos vídeos Quando você se inscrever Pois é isso Você tem que se inscrever Porque nossos vídeos Coisa aleatória Como se fala coisa aleatória Galera Se inscreva lá No canal do Juan Gamer Eu não sei Deixar o link na descrição De canais Parece sim Eu não sabia mesmo Agora eu sei É isso Obrigado a todos Vocês que assistiram Obrigado por assistir Tchau Bom galera Então Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixem seu like Comentário Se inscrevam no canal Caso ainda você não for inscrito E gente Esse canal Foi a base Do nosso canal É como o começo Sabe É como o Jurassic Park E o Jurassic World Tipo isso Jurassic Park Foi o começo Sabe Falhou Não Não foi perfeito E o Jurassic World Até prosseguiu há anos Mas Também falhou Então galera É isso Um beijo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E você não vai ver esse canal Você não vai lá Gente Você não vai Você fica aqui Você vem ver o nosso canal atual Porque é muita vergonha Gente Pelo amor de Deus Eu preciso Criar até coragem Pra tá Reagindo a um vídeo Tão Sabe Aleatório Do meu canal Tá entendendo Do meu canal antigo Então é isso Falou Tchau 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 Tchau